Você tá vendo, desde o início da manhã, a gente tá falando sobre o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O depoimento aconteceu agora à tarde e, como a gente também já tinha adiantado, Bolsonaro ficou em silêncio. Ele e mais 23 pessoas deram depoimento nesta tarde, né, e como a gente tá falando desde cedo, né, que ele ficou em silêncio, as oitivas, inclusive, elas foram todas ao mesmo tempo em salas separadas, isso pra evitar que os investigados combinassem versões sobre o caso que tá sendo investigado, que é uma organização criminosa trabalhando aí pra promover um golpe de Estado no país. Essa é a investigação que a Polícia Federal tá fazendo e que quis ouvir tanto Bolsonaro quanto essas 23 pessoas. E por que que Bolsonaro ficou em silêncio? Bolsonaro ficou em silêncio por uma questão estratégica. E quem explicou isso foi um dos advogados dele. Vamos ver agora o vídeo, a gente traz isso pra vocês. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é simplesmente o uso do exercício constitucional do silêncio, mas uma estratégia baseada no fato de que a defesa não teve acesso a todos os elementos por quais estão sendo imputados ao presidente a prática de certos delitos. A falta de acesso a esses documentos, especialmente as declarações do tenente coronel Mauricite e as mídias eletrônicas obtidas dos telefones celulares de terceiros e computadores impedem que a defesa tenha um mínimo conhecimento de por quais elementos o presidente é hoje convocado a esse depoimento. Não houve, de forma alguma, da parte da defesa, qualquer constrangimento na vinda do presidente a esse depoimento, como, aliás, ele sempre fez e continuará fazendo. Sendo do maior interesse dele o esclarecimento dessa verdade. Que fique claro, o único motivo pelo qual fez uso do silêncio foi dado ao fato dele responder hoje a uma investigação semi-secreta. Esse silêncio, quero deixar claro, que não é silêncio. Saber que aí são todos os investigados, ó, a matéria tá mostrando todos aqui. Vamos dar só uma passadinha aqui, pessoal, colocar no telão, pra que o pessoal possa ver, ó. Tem todos os 24 investigados que deporam hoje, né? Tá aí, ó, toda a lista. Você entra aí no metropolis.com, na nossa manchete, pra poder acompanhar isso que a gente tá falando agora sobre esse silêncio de Bolsonaro, mas que foi um silêncio de Bolsonaro, mas outras pessoas falaram. Então tá tudo informado direitinho nessa matéria no metropolis.com.